Beleza pessoal, tá de noite, é esquisito que era de noite, mas tá de dia, enfim, aí agora tô começando a ficar certo, aqui é a noite no Skull, vou fazer aqui pessoal, vou começar aqui um tutorial do que você deve fazer assim que você nascer no Skull. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer pessoal, é olhar onde você tá no mapa, apertar M, você vai apertar no mapa, eu tô aqui no litoral, aqui no A3, bem no litoral mesmo, beleza? Uma coisa que você tem que fazer pessoal, é apertar F, pra pegar uma pedra, que o primeiro item que você tem que fazer, é uma faca de pedra. Então, você aperta F, pega as pedras na mão, pra fabricar, é, a faca. Como a faca é um item que você usa, com bastante, vamos fazer mais uma, vou fazer, vou fazer aqui, pedra, que é relativamente fácil pegar pedra, vamos fazer bastante, que a gente vai fazer uns itens, que pra mim é, é essencial pra você começar o jogo. E aí, antes de trocar de roupa, 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 antes de fazer tudo pessoal, é a faca. Tá, vamos pegar, vamos pegar, não, vou fazer mais uma faca, porque, aqui, tem bastante pedra aqui, ainda é bem, geralmente se tivesse no, lá na, no gelo, já não seria tão fácil, as pedras, pelo menos eu demorei bastante, um ano pra fazer, beleza? Vamos ver se dá pra fazer mais uma, o problema que eu quero fazer aqui, os arbustos daqui são bem pequenos, olha, tá, vou fazer mais uma, os arbustos daqui são pequenos, né, aqui, vou levar, colocar aqui, tá, ele vai colocar aqui, e vou levar na mão, beleza pessoal, o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer, é, cortar arbustos, que são de corda. Agora a gente tem que fazer, só, opa, esse arbusto aqui, é de comida, não é de, não é de, você tem que lembrar de pegar a faca, tá, ele solta a faca pra comer, azeitona, beleza, tem um aqui que a gente quer, tem que você cortar, olha, esse aqui, esse aqui, tem que cortar, A gente tem que fazer 5 gravetas, pessoal, 5 gravetas pequenos, pra fazer uma corda, mais uma corda, E tem que fazer, assim, a fita, que vai acontecer Вот, isso que a gente tá, eu quero usar, ok, é, eu quero que a gente tenha, mas, aqui, eu quero COMMENT, Apenas a faca, qual que é o problema que vamos ter agora? O problema é guardar essa corda Aqui é muito parecido e eu me perco, por isso não tem onde guardar o ponto E o mapa, o zoom dele não existe, aqui no A3 é aproximado, mais ou menos As referências não são muito boas Arvore, 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 beleza O que a gente tem que fazer agora? Achar outro arbusto grande para a gente cortar O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aqui O quiver, o quiver é onde você corre as flechas Então já vou dar um spoiler aí, a gente fazer arco É melhor que lança, é melhor que tudo Já temos a corda, isso aqui a gente corta a roupa na hora E os 5 gravetas que a gente está procurando 5 gravetas longos, grandes Infelizmente essa área aqui, os gravetas tem uma dificuldade achar eles Aqui não é graveta, aqui é só para buscar Esses brancos é azeitona geralmente Aqui tem que encontrar azeitona, né? Graveto longo aqui é uma temeridade pessoal Aqui vou encontrar pequeno, com certeza Vamos ver Vamos ver Um Só tem um Eu acho que Não dá para guardar aqui Ah tá Vamos lá Desse de 5 Se fosse mais ao norte ali, tem arbustos grandes, né? Mais uma aqui, guardar aqui Bom Dá para a gente fazer feixe Mas eu não sei se o feixe Ele dá para se colocar aqui atrás, né? Com esses outros Eu acho que o feixe não dá Dá para levar só na mão Olha mais um Vamos testar se dá para colocar o feixe nas costas Eu não lembro Control Você marca ele Marca Está vermelhinho Você vem com o botão direito E vai em criar feixe de gravetas Beleza Você vê que ele livra as mãos para fazer o feixe de gravetas Ele fez o feixe, eu não sei se dá para colocar aqui Ah, maravilha Dá para fazer feixe aqui Então já Já ajuda para caramba, hein? Faz o feixe de gravetas E coloca atrás das costas Aqui Se não me engano o feixe é de 3 em 3 Se não me engano aí 3 eu acho que não vai Aqui tem 4 gravetas Maravilha Tem falta no mais um pessoal E Esse Queever Que é o Que você guarda as flechas Ele dá para 12 flechas É Para guardar, né? Mais um Tá vendo? Tem aqui Tem 3 ali Acho que aqui dá Aqui dá uns 5 já São que necessários para a gente Fazer o Queever E 5 Tá beleza Aí a gente vai fazer o Que? Colocar a facada aqui na mão Para que eu peguei Tá? Ele leva assim 3 É Três Três trapos É Vou pegar e rasgar a cueca A cueca A cueca A cueca É Um Trapo Acho que Alguém É Tá E rasgar essa cuequinha aqui Que é original da Croácia Sei lá Pronto Pronto Vou adotar Maravilha Deu os 3 Sobrou 1 Vou fazer o Queever Ok Pra gente farmar zumbi É excelente Depois vou mostrar para vocês Como farmar zumbi Com arco e flecha Fala Ah! É melhor pistola Ah! Melhor com 12 É Mas eu vou mostrar para vocês Doze pistolas Não são fáceis Pessoal Não são fáceis De encontrar Se você tiver já no jogo Beleza Cabe 12 flechas aqui Ou mais três locais Para guardar Tá bom? É Colocar a faca aqui Para levar um trapo Né E agora vamos fazer Agora o arco Mas para fazer o arco Pessoal A gente tem que fazer aquele Velho processo Vamos fazer uma corda Ou seja 5 É Gravetos pequenos Né Temos aqui O parcelente Vai dar 5 Gravetinhos Quando eu cortar Esse aqui Acho que dá 2 Ou é 3 Um graveto grande O longo Dá 2 gravetos pequenos Beleza Dá para fazer uma corda Já Né Pra gente fazer um arco Que é o arco De 35 libras Que é o O arco Mais potente Que você faz Grafitado Né Que é esse aqui Ó Né Vamos pegar aqui Vamos guardar aqui Não tem problema Vamos guardar um gravetinho Aqui Que depois a gente vai fazer Depois a gente vai usar ele Para fazer 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 flecha Né Aqui Vamos cortar Que beleza Cortamos Para fazer arco Aqui no litoral É o mais difícil Por conta disso Porque os Os arbustos Eles são pequenos Né Aí é difícil A gente O pão longo Aí já dá para a gente fazer Um Um arco Que é um graveto longo Vou pegar o mais potente Um graveto longo Uma corda E a faca Então a gente vai fazer aqui O arco Maravilha Fazemos o arco Já Ele está aqui Vamos colocar aqui Pessoal Agora vamos fazer Flechas Flechas É um graveto pequeno E uma faca Tá Uma faca a gente tem É Vamos lá Uma faca a gente tem Então a gente vem aqui E aqui ó Essa faca Essa flecha de madeira É a madeira mais fácil É Que eu vejo De você se armar É Porque você vai fazer É São 12 tentativas Caso você erra Entendeu Você faz um Uma lança improvisada Você tem uma tentativa Se houver algum Se não tiver destreza Se não tiver experiência Você morre Porque você lança a flecha E perde a flecha Ou lança a lança Faz o ataque de lança E aí você perde ela Né Mas impede Que você faça Depois É Uma lança Para a gente E tem problema Mas aqui Eu acho As ferramentas De ataque É Principalmente Principalmente Em Em Server Que você tem zumbis Lembrando que é 12 Tá O máximo que você consegue fazer São 12 É É o que é improvisada Dá para levar Se você tivesse É Mochila Mochila Improvisada Daria para levar mais Mas não é o caso Depois Na frente A gente vai fazer Os Tutoriais das mochilas Também Sem problema Fazendo aqui Já fizemos Nossas festinhas Em 4 Depois A gente vai ver Quando a gente vai farmando O zumbi Que a gente Sempre vai perder Flechas Por mais que você Tenha cuidado É Nem Tempo Você vai recuperar As flechas Dos zumbis Mata eles Né Se você tem bastante Tipo assim 26 Vai formar bastante Ponto Neles Porque você Atira as flechas Nas pernas Né Aí Você vai Ganhando Ponto Beleza Fazendo bastante Flechinhas Será que a gente tem Fazer 12 Vamos Fletar as 12 Né Vamos fazer flechinhas Vamos ver se a gente Fletar Porque a gente vai ficar pronto Para o uso Das flechas Né pessoal Tem um 7 Aqui Tem um 4 Vai dar 11 Né Falta um Para apertar As 12 flechas Do que a gente Dá para levar Né Mais uma Vamos fazer mais uma Para apertar Que a gente vai fazer Também O kit completo Que a gente vai fazer Também Ver se dá para fazer Uma lança Para a gente levar Também A arma É sempre Contente Essas armas Que a gente vai fazer Beleza Beleza Infelizmente Só deu Para fazer É Só mais uma flecha Que é a flecha Que a gente está precisando Do Quiver É Né Que valeu Opa 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 Vai crer Como assim Um pegou Fez Ah Gastei Gastei todas as As pedras Pessoal Então Pedra Como você vê Que a gente usa Bastante pedra Pessoal Ela Desgasta Né Natural Ela É Até Razoavelmente Certo Porque É Fácil Fazer A Faca De pedra Então Não tem grande problema Ela se desgastar Também Não Pessoal Então Já estamos com a faquinha zerada Aqui É para buscar Azeitona Deixando Deixando Nada Vamos ter Nessa parte desse tutorial Aqui A gente fazendo Só A A Terminando Fazer A Décima Segunda Flecha E a gente fazer Um Marco improvisado Marco não Uma Fala Uma Lança Improvisada Que Os Agus Somão Deixar Já Buscando Uma Para buscar Azeitonas Esses Escuros Para Corte Beleza E Achei Esse Grande É escuro É difícil enxergar, agora acho que vai dar bom, vou comprar bastante, tem um longo pelo menos, maravilha, temos longos aqui, vamos fazer duas lanças improvisadas e vamos fazer uma flecha, tá, agora vamos fazer mais uma flechinha para completar as duas, maravilha, maravilha pessoal, então arco, coloco em cima, vou completar as 12 flechas aqui, vou completar as 12 flechas, uma lança improvisada aqui, acho que eu fiz mais de uma lança, um gaveto longo, um gaveto pequeno, vou fazer mais uma lança improvisada, não tem como eu fazer nesse momento, nem porque fazer mais uma flecha, porque eu não tenho onde guardar, né, então uma lança improvisada aqui e vou fazer mais uma lança, essa aqui, na mão, aqui o robôzinho vai desgravar, também a gente podia matar ele, mas não é o caso, tirar nele, a gente ganha ponto também, tá, temos 22, lançamos agora 22 pontos de forma só farmando isso aqui pessoal, então isso aqui é o kit básico de quem começa o jogo pra mim, tá, aí você vem aqui, que é, que é um arco, um e duas, duas lanças improvisadas, um quiver com 12 flechas pessoal, isso aqui você está preparado para os zumbis, não os players necessários, mas os zumbis sim, ok, aqui a gente vai terminar esse primeiro tutorial, e a próxima vez a gente vai fazer como farmar ponto com zumbi, tá bom pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, quanto com a sua ajuda e colaboração, tá bom, tchau tchau.